Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como criar uma opção aqui no Google App Sheet para a gente salvar algum dado aqui como um PDF no seu Google Drive. Então a partir, por exemplo, de um cadastro, de algum tipo de ação aqui, você consegue salvar um dado como PDF no seu Google Drive. Desde já eu peço a você que se esse vídeo, esse curso estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você aprendeu com esse vídeo e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo o que ocorre aqui no canal. Só lembrando que os maiores detalhes dessa aula você encontra na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com, e o link fica aqui na descrição do vídeo. Tudo gratuito. Tranquilo? Bora lá para a nossa aula então. Então pessoal, o primeiro passo é a gente vir aqui na parte de automação, vou criar uma automação, criar um new boot, vou renomear ele aqui como boot, boot PDF. Então a gente vai salvar um dado como PDF. Vamos configurar um evento, vou criar um custom evento. Então, eu vou dar aqui o nome dele de evento, e eu vou dizer o seguinte, quando eu adicionar um novo dado, então quando eu adicionar aqui um novo dado, eu quero que ocorra uma ação. Então vou criar uma ação aqui, vou dar o nome dela de ação. Ação. Tá aí. E aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher essa opção aqui, create a new file. E o tipo de file vai ser PDF. PDF, e aí a gente pode criar uma espécie de template que a gente quer utilizar. Então olha só que legal. Vou criar aqui um template. Tá aí o nosso template, né? E aí para a gente ver esse template, basta você clicar aqui em view. Ele já vai abrir aqui para você o seu template. Tá aí o template. Então como funciona o template? Aqui você pode criar da maneira que você quiser, e as variáveis, que é o que vem lá do seu app, você vai ter que colocar aqui, ó, menor, menor, maior, maior, e entre colchete o nome do campo. Então aqui já vem todos os campos, ó. E aí você pode personalizar. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vou colocar aqui o seguinte. Eu vou inserir aqui primeiro uma imagem. Então vou inserir aqui a logo do Web Design Foco, vou centralizar ela. Vou colocar aqui, por exemplo, orçamento novo. Vamos centralizar aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ó. E a gente coloca assim. Você gerou um novo orçamento de número. Deixa eu diminuir essa letra. Vou colocar aqui 14. E aí a gente vai e pega essa variável aqui, ó. E dê. Né? Então tá aqui, ó. Deixa eu centralizar isso. Aqui a gente pode... Dar mais um enter aqui. É... Na data de... É, eu vou pegar a variável data. Tá aí. É... Para o orçamento de tipo. Aí eu vou colocar o tipo. E descritivo. Aí eu vou pegar a variável descritivo. Possui um valor de... E aí aqui eu vou fazer um personalizado aqui, ó. Vamos jogar para cá o telefone... O valor. Vamos colocar aqui um 50. Um negrito. E um centralizado. Aí você também pode optar por não usar todos os dados. Então vamos supor. Eu não quero utilizar o telefone, o e-mail e o retorno aqui. Que também são campos aqui do meu banco de dados. Retorno, e-mail e telefone. Mas aí nesse caso aqui eu não quero utilizá-los. Então eu posso deletar. Aí eu quero utilizar então o id, a data, o tipo, o descritivo e o valor. Essas são as variáveis. E aí eu quero personalizar eles, né. Com a logo em cima. Com esse texto, com esse texto e com o valor em destaque aqui. Vou até colocar o valor na cor verde. Vou renomear isso aqui por doc modelo orçamento. Então eu quero que ele gere o PDF disso. Só para demonstrar para vocês onde que fica esse modelo, caso vocês queiram. Além de você poder abrir ele por aqui, né. Você também poderia vir aqui, ó. Então na raiz aqui do seu drive. Você tem sempre a parte em app sheet, quando você cria o app data. Aí você pode procurar aqui o nome do seu aplicativo, ó. Content. E aí ele fica aqui dentro. Os PDFs também vão ser salvos aqui dentro, tá. Então beleza. Então vamos voltar aqui no nosso aplicativo. Então já está tudo certinho. Aqui você pode colocar um prefixo, né. Para o nome do seu arquivo. Timestamp é para trabalhar com data. Algum page, a página, a orientação da página. Algumas personalizações depois vocês podem explorar aqui. Então o que eu quis dizer aqui, ó. Quando for adicionar um novo registro, eu quero que ele crie um PDF naquele modelo lá. Vamos fazer um teste agora. Então vou vir aqui em VIEWS e vou adicionar um novo dado. Então vou colocar aqui um descritivo como site. Um valor de R$ 299,00. Qualquer telefone. Qualquer e-mail. E qualquer retorno aqui, ó. Então vou clicar em salvar. Vamos ver aqui. Então aqui no nosso banco de dados, ele já salvou o site. R$ 299,00, o e-mail e tal. Aqui na pastinha Content. Voltando aqui, ó. Na pastinha Files. Aí já está aqui, ó. AppSheet. Tal, 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 tal. Então vamos ampliar ele aqui, ó. Então apareceu aqui, ó. Orçamento novo. Você gerou um orçamento de ID e tal. Que é esse ID aqui que ele gerou, ó. Na data digital, para o orçamento de tipo receita e descritivo site. Possui um valor de R$ 299,00. Está vendo? Colocou a logomarca. Colocou tudo certinho. E alterou. Gerou o PDF aqui para a gente. Só um detalhe. Você também pode mudar a localização do seu PDF. Então, você vindo aqui no seu aplicativo, ó. Na parte de automação. Vamos vir aqui na ação. E aí, ó. Aqui você pode vir aqui, ó. Em File Store. File Folder Path. Você pode colocar, por exemplo. Uma barrinha, por exemplo. Para salvar na raiz, ó. Vou clicar em salvar. Vou salvar. Vou colocar aqui entre aspas. Aqui, ó. Na raiz do seu Google Drive. Salvar. Então, vamos fazer o teste aqui. Vou vir em Views. Fazer a mesma coisa. Vou testar aqui qualquer coisa aqui, ó. Valor aqui qualquer. O telefone. O e-mail. E vou clicar em salvar. Vamos vir aqui, ó. Agora ele não salva aqui na pastinha Files. Então, agora ele salva aqui na raiz do seu app. Então, só relembrando aqui, ó. Você vai na pastinha App Sheet. Data. E vai onde que seu app, o nome do seu app aqui, ó. Tá aqui. Agora ele não salvou mais em Files. Mas na raiz aqui do meu, da pastinha do meu aplicativo. Porque aqui na automação a gente colocou aqui atrás, ó. Então, pessoal, era isso que eu queria passar pra vocês. Como criar um PDF a partir de uma automação. Então, você registra um dado aqui no seu aplicativo. Ele já vai gerar um PDF aí no seu Google Drive. Pra ficar salvo aí, né? Os dados do seu cliente. Só pra finalizar, você ainda pode salvar esses dados como CSV, HTML, JSON, XLSX, né? Que é o Excel. XML ou um dado de calendário aqui também. Fiquem todos com Deus. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo. Inscreva-se agora mesmo.